De um cerdito, eu a mim valeu De um cerdito, eu a mim valeu Por seu rio, seus paisares, suas casetas Felizes, que hoje fui eu e eu sou agora De um mar, eu nos tenho vivo Eu te canto, eu te canto agora Eu te canto, eu te canto agora Que hoje fui eu e eu sou agora De um mar, eu nos tenho vivo Eu te canto, eu te canto agora Que hoje fui eu e eu sou agora De um cerdito, eu te canto agora Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.